Boa tarde Brasil, boa tarde a todos os amantes da Marcha Picada. Ara, Sibela e Fraga fazendo a entrega deste belo potro, o Noia Espelho D, que está indo para as Lucas Almeida, Rancho Rio da Graça e Impuxina, no estado do Pará. Ara, Sibela e Fraga, semeando a Marcha Picada para todo o Brasil, agradece a Lucas pela preferência e confiança em nosso trabalho. É show, papai!